Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de workshop de BIM. Boa noite para quem está chegando. Para quem não sabe, eu sou a Sabrina e eu sou o presidente do EPE, que está organizando esse evento incrível para vocês. O EPE é um projeto de extensão na Universidade Federal do Ceará que tem o objetivo de disseminar a metodologia BIM por meio de atividades embasadas nos pilares de ensino, de pesquisa e de extensão. A gente tem esse viés de aproximar o mercado de trabalho e a academia. E uma das nossas atividades é o workshop de BIM, que esse ano a gente está trazendo para vocês de forma remota e com o tema BIM é a indústria 4.0. Eu espero que todos estejam gostando. Comentem aí no chat o que vocês estão achando do nosso evento. Eu, particularmente, estou achando incrível. E vou agradecer aqui aos nossos quatro assinadores que estão fazendo esse evento acontecer. Nós temos a TQS, nós temos o INBEC, nós temos a VMB Engenharia, nós temos a Arca Software e nós temos também CSBIM, ok? E agora nós teremos a nossa palestra sobre Smart City com a Antonella Marzi, arquiteta italiana, PHD. A Antonella foi diretora-geral do Rex Brasil até 2018, desenvolveu no Brasil o primeiro projeto urbanístico de Social Smart City. Em 2019, ela se tornou co-fundadora do grupo GateRTex, com foco em design urbano e arquitetura em conceito inteligente. Antes de passar a palavra para a Antonella, eu só queria dar alguns avisos, já falei demais, alguns avisos rápidos. Primeiro, essa palestra, ela oferece certificação. E você pode obter essa certificação seguindo o passo a passo que está na descrição desse vídeo. E o segundo aviso é que está rolando um sorteio de uma licença da TQS no nosso Instagram. Então, corre lá em arrobae.diatec, segue o passo a passo para concorrer à sua licença. E agora eu vou ceder a palavra à Antonella. Antonella pode falar. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Espero que essa palestra possa, de qualquer forma, dar algumas coisas para vocês e ser um pouco diferente daquilo que... Vai ser, com certeza, um pouco diferente daquilo que você está imaginando. Mas a gente vai fazer um discurso um pouco sobre o conceito de Smart City, o conceito de inteligência aplicada e como essa inteligência, baseada em uma plataforma bem estruturada, vai com certeza ajudar um planejamento melhor de cidade. Eu vou tentar dizer bastante, espero, rápida para deixar um pouco mais espaço nas perguntas, tá? Mas, primeiramente, quando a gente pensa na Smart City, não pode que pensar a questão das pessoas, da população mundial, daquilo que está acontecendo no mundo hoje. Hoje sabemos que, daqui aos próximos 30 anos, a gente vai ter, quase vai superar o 70% da população insediada em cidade. Esse número, o que significa? Esse número significa várias coisas para a questão de meio ambiente, para a questão de planejamento, para a questão de informações que a gente vai ter no futuro. E, com certeza, quando a gente fala de planejamento, não pode faltar o conceito de que é um dos pontos principais hoje em dia, quando a gente fala de cidade inteligente, não somente tecnologia, mas de ambiente. Porque a cidade, de fato, é um ambiente urbano que gera impacto em cima de um ambiente natural. Esse impacto, hoje a gente vai pensar em emissão de CO2, de monóxido de carbono, de ósseos de carbono. É emitido por quê? É emitido tanto para os homens, tanto para os edifícios, que entram nesses impactos importantes, tanto para, em maneira ainda maior, ambiente urbano como cidade. Números fortes a gente tem também, naquilo que são, fazendo, assim, step by step, chegando a questão de tecnologia, os usuários conectados, que, em 2019, a gente chegava a 4 bilhões, mais de 4 bilhões, 4,38 bilhões de usuários conectados, ou seja, usando aquilo que hoje é tecnologia, tanto do celular, tanto do computador, tudo aquilo que são os sistemas de internet. Nesse sentido, a gente vai, pode só aumentar. Aqui eu coloquei do lado, uma word meter, se chama, vocês podem ter todos os dados conectados no momento, tá? Eles são atualizados segundo por segundo. Esses dados são, dados todos oficiais, pegados internamente de database oficiais. É bem interessante, como, de fato, a gente, que, em 2019, era 4,38 bilhões de usuários, já estamos chegando a 4, superando os 4 bilhões, 670 milhões de usuários, já em outubro. Estamos chegando em outubro. O que significa? Que o trend, o aumento, vai ser, pode só ser, como dizer, exponencial daqui aos próximos dois anos. E, com certeza, esses aumentos impactam o quê? Impactam naquela questão de exigência das pessoas internamente de uma cidade. Mas, quando a gente fala de smart city, é um termo sempre, como dizer, utilizado para muitas tipologias de cidade, ou cidades que são, simplesmente, com uma conexão Wi-Fi, entram nesse conceito de smart city. Ou cidades que, como dizer, tem uma questão green, eles entram no conceito de smart city. Mas, o que é o termo smart city de maneira mais ampla, mais abrangente? Quando a gente fala de smart city, a gente pensa, com certeza, na questão de planejamento estratégico urbano, que não é necessariamente, é unicamente um planejamento urbanístico de arquitetos que vão executar um master plan, mas é um planejamento que, como dizer, vai a tocar, vai a analisar os vários pontos internamente da cidade, que são os pontos, principalmente, onde a gente coloca o capital humano, intelectual e social de quem mora internamente, utilizando uma plataforma e dando serviços para as pessoas. Serviços internamente nisso. E, bem-estar, claramente, morar, utilizando um ambiente que seja construído, planejado e otimizado. não somente na sua infraestrutura, mas em qualidade de vida. A utilização de plataforma de desenvolvimento é um ponto fundamental quando a gente pensa em planejar uma cidade, porque, de fato, hoje, a gente, é realmente impossível, não impossível, mas muito mais difícil, prever aquilo que vai ser um desenvolvimento, simplesmente fazendo um desenho e atuando esse desenho, sem ter um planejamento mais complexo, quase como se fosse uma demo dessa cidade a ser implantada, porque as exigências são mudadas, as exigências são aceleradas no processo de construção. é por isso que essa análise preventiva é sempre bem interessante conseguir fazer e, hoje em dia, a gente chega em plataformas que permitem de fazer, de fato, essa tipologia de análise, que permite o quê? Que permite de melhorar a gestão, o recurso energético, do funcionamento do inteiro ecossistema urbano, planejando esses ecossistemas com dados, informações e, justamente, atuando sobre isso porque é por benefício de quem vai morar na cidade e, claramente, por benefício daquilo que é todo o sistema ambiental e socioeconômico. Mas quais são as oportunidades que o BIM, a gente fala, por enquanto, do BIM, da plataforma BIM, vai a ter em um projeto de cidade? Claramente, a gente não está falando de, quando falamos de cidade, de um projeto de um único edifício, mas desse edifício, planejado com um sistema de building information modeling, aplicados, inseridos numa situação que é aquela urbana e multiplicado nessa situação urbana. Ou seja, a gente vai ter um contexto, uma situação de vários edifícios conectados, várias infraestruturas e rede infraestrutural, malhas, como se fosse camada interamente nessa cidade conectada e, coisas mais importantes ainda, pessoas monitoradas e conectadas internamente dessas estruturas. Para fazer isso, a gente tem uma solução que vai outro que é o conceito BIM, ou seja, o BIM aplicado a um único projeto, um edifício, nesse caso, que gerencia toda a sua construção, do planejamento inicial até a execução, até a manutenção futura. Mas imagina esse campo do BIM aplicado em um conceito muito maior, onde a gente consegue, por exemplo, analisar o impacto de energia, o impacto de desastres naturais, como terremotos ou, por exemplo, inundações também. São todas informações que a gente vai ter na plataforma maior, que envolve claramente as plataformas BIM. ou seja, a gente pega essas estruturas que são microplanejadas no próprio sistema e vai introduzir ela internamente num sistema maior e conectar novamente essas infraestruturas nesse sistema maior, dando justamente vida àquele conceito de cidade. Mas, de fato, o que é o TIM? Quando a gente fala assim, o que é? O que é o SIT Information Modeling? A gente colocou aqui um princípio que alguém pode dizer ok, isso é um negócio aqui de um game. Mas, de fato, se vocês pensam no 1989, quando Maxis lançou esse game, que não sei quantos de vocês tiveram a possibilidade de já baixar, ou já utilizar, etc., bastante interessante, SimCity, ele permitiu pela primeira vez de projetar e de desenvolver uma cidade do zero. Foi um sucesso esse game. Hoje, é um sucesso e contínuo é ser utilizado. E hoje, esse game, tanto, vocês podem ver, tanto, quando nasceu, que era uma formação mais esquemática, tá? A gente trabalhava ainda, jogava ainda com o game em 2D, em uma superfície que era aquela de uma planimetria da cidade, na construção planimétrica, etc., os softwares vão evoluindo. Dos primeiros anos do ano 90, a gente chegou ao 2017, 2020, que esses softwares estão sempre evoluindo e a gente entra num planejamento que é tridimensional, como acontece, nesse caso, com a nova plataforma de SimCity. Claramente, a gente está falando do game, mas essa situação foi aplicada e é aplicável e é aquilo que a gente está fazendo hoje no planejamento de cidade em conceito de planejamento real. Vamos para uma realidade virtual aplicando isso em um planejamento que seja de fato real. Por enquanto, o CIM, o CIM, o City Information Modeling, vai bem na frente rispetto a um conceito de BIM símbolo. A gente do símbolo edifício vai conectar as várias infraestruturas, os vários edifícios com a infraestrutura e com a camada de pessoas que vão usar essa infraestrutura de cidade. por enquanto, o full growth está o fundamental dessa estrutura justamente é acompanhar como essas pessoas se deslocam na cidade, quais são as funções, a exigência internamente dessa cidade. A gente vai ver mais na frente que essa exigência a gente vai analisar em que forma? Com Big Data, com informações que essa cidade gera, que as pessoas vão alimentando internamente e que permite a gente de, como dizer, reorganizar a estruturação dessa cidade só para melhorar e sempre ter uma cidade sempre em construção, organizada e sempre atualizada e claramente de consequência planejada. O City Information Modeling por enquanto é uma ferramenta que vai otimizar as performance dos símbolos edifícios, claramente, mas os símbolos edifícios aplicados na sua infraestrutura geral, que é capaz de monitorar o sistema de uma cidade. Nós podemos pensar um edifício, por exemplo, preciso projetar um edifício singolo, colocar internamente essa estrutura e são capaz de atender as exigências que deve ter esse edifício de ventilação, de exigências solares, exigências, por exemplo, de altura, para evitar de ter um comprometimento junto aos outros edifícios. Esse tipo de plataforma me permite analisar esse edifício na sua estrutura geral, no seu contexto, na sua realidade física. Melhorar a acessibilidade ao serviço, com certeza. Essa é outra situação fundamental, porque quanto mais eu conecto uma estrutura com a outra, quanto mais eu vou permitir às pessoas, sempre pessoas, no centro de toda essa estrutura, de ter maior acessibilidade aos vários serviços. Gerenciamento, por quê? Porque justamente, uma vez que eu vou ter uma plataforma bem gerada, bem construída, o gerenciamento dessa plataforma é a fase mais, talvez, importante, que me permite olhar, de organizar na maneira melhor os futuros planejamentos, aquilo que vai acontecer, as mudanças, porque a gente sabe que hoje a cidade não é uma estrutura física fixa, no sentido que, uma vez que é construída, não vai acontecer mais nada, e vai na frente nessa sua realidade, assim como foi projetada. Mas a cidade é uma estrutura urbana em contínua evolução, por enquanto, a gente tem essa necessidade de gerenciar, de poder gerenciar a sua infraestrutura, de poder, de fazer-se que a cidade seja capaz de se modificar com facilidade, de se atualizar com facilidade. A resposta, justamente, a todas essas necessidades não pode ser que é um desenvolvimento urbano, claramente, mais sustentável. E quando a gente fala de sustentável, volto a dizer, nós não falamos de sustentável em uma situação mais abrangente, em uma situação mais ampla, não somente em sua sustentabilidade ambiental, mas em tudo, econômica e justamente de capacidade do capital humano. A implementação da tecnologia smart em uma escala assim ampla é, com certeza, um desafio. Por que é um desafio? Porque quando a gente começa a planejar e começa a criar e utilizar os famosos big data, gera problemas internamente de privacidade de dados. Porque uma vez que eu vou começar a controlar aquilo que vai acontecer em uma cidade, um edifício, uma estrutura física, fixa. Uma pessoa é algo mais. Eu vou entrar em uma questão de privacidade que fica sempre, até hoje, um problema claramente, vamos dizer, sempre delicado quando a gente fala de plataforma e de tecnologia integradas. A gente, mais na frente, vai ver algum exemplo de cidade, eu levei algum exemplo mais atualizado daquilo que está acontecendo nos últimos anos, especialmente nessa questão justamente de informações e dados aplicados também às pessoas, não somente no edifício, ou seja, monitoramento das pessoas internamente da cidade. E lá, a gente vai entender o que significa esse conceito de privacidade. De fato, como a gente falou, a combinação dos big data, daquilo que a gente vai ter de informação internamente por meio de sensorística, por meio de equipamentos conectados um com o outro, me cria essa possibilidade de estruturar em maneira melhor os serviços de organizar um sistema que seja mais fluido e transformar essas informações não em dados simples, mas em dados urbanos, a gente fala de big data urbanos, ou seja, criando e gerando informação que seja acessível de qualquer forma a todas as infraestruturas existentes e às pessoas também. Que possam ser aplicadas, por exemplo, na questão de, como a gente falou, distribuição de energia, de transporte, monitoramento ambiental, saúde, que é um dos pontos também estratégicos dessa estrutura organizativa, e respostas emergenciais, mas também de modelo de negócio. porque justamente quando a gente consiga organizar uma plataforma desse tipo, a gente vai ver que com alguns sistemas, o GIS, por exemplo, você vai analisar aquilo que são também as novas perspectivas internamente da cidade, de informações que podem ser extraídas, novos modelos de negócio e desenvolvimento dessa plataforma, porque de fato a cidade funciona como uma reale plataforma. Como a integração do BIM e, de consequência, do SIM, auxilia na gestão da cidade? Como é que a gente consegue, de fato, realizar isso? Bom, por meio de vários elementos, tá? Primeiro, por meio de uma plataforma de SIM, de SIM, de Information Modeling, a gente consegue organizar na maneira de jogar internamente os vários sistemas e serviços, tá? Que vão impactar sobre o usuário final, tá? Os aplicativos, por meio de um aplicativo, ou seja, a gente tem a app, tá? Que os utentes final vão baixar, que são serviços da cidade, imagina quando você entrar na prefeitura, você abaixa as apps do transporte, você abaixa as apps da bicicleta compartilhada, você abaixa todo um sistema, tá? Dar os serviços básicos aos serviços, por exemplo, de saúde, aos serviços de educação, hoje, hoje com essa questão de coronavírus, por exemplo, essa questão de informações, de aplicações e serviços que são sempre mais digitais, continuam a aumentar a escola, as crianças nem vão à escola, não é sustante, mas estão seguindo, atendendo as aulas diretamente em serviços digitais, isso é justamente o usuário final que vai aplicar isso, vai ter, em primeiro lugar, as aplicações dos serviços. Mas por meio do quê? Por meio de uma servideriva de plataforma, ou seja, a gente vai criar camadas nessa estruturação de cidade, plataformas, cada camada é uma plataforma, tá? E quando a gente compacta, como um grande bolo, tá? Compacta, a gente gera o nosso bolo, gera a nossa criação da cidade. Sensorística, é por meio da sensorística que eu consigo transferir essas informações internamente dos aplicativos, tá? Os famosos IoT, e conectar justamente internamente com essa sensorística, conectar e transferir as informações internamente de uma central, vamos dizer assim, que vai gerenciar o inteiro sistema. e infraestrutura, porque como eu falei, justamente, infraestrutura é a primeira camada, são aquelas famosas camadas, a rede que a gente vai estruturar, estrutural, essas infraestruturas abrangem, abrangem justamente os vários sistemas ambientais, transporte, infraestrutura, curação de energia, análise do território, relações, quando a gente fala de smart city, a gente vai ver em algum contexto também, que não vamos analisar só uma cidade, mas a gente vai analisar muitas vezes uma cidade conectada a outra cidade, tá, e internamente de um território, por enquanto essa relação pode ser ainda maior, essa informação de dados que são gerados dessa plataforma pode ser ainda maior, tá, ser conectado e pensado em um sistema territorial e mundial também. todos esses elementos são inseridos como a gente falou em um sistema integrado de plataformas diferentes. Hoje temos várias plataformas para criar e ter essa gestão, não existe um único sistema para criar uma smart city, mas é uma integração de mais plataformas que geram mais informações e que permitem a gente justamente de planejar em maneira ainda mais atualizada. O ambiente construído é um dos maiores, como falamos no começo, sistema que vai contribuir nos impactos climáticos, tá, por isso os objetivos quando a gente pensa em uma cidade inteligente, uma transformação de cidade inteligente e aplicação de um suporte de software, tá, que ajudam a gente a construir essa cidade, ajudam nesse sentido, ajudam a entender os impactos que essa cidade futuramente vai ter. Quando a gente desenha num papel normal, a gente pode prever para o conhecimento que a gente tem em planejamento o que pode acontecer, mas não vai ser exatamente, como dizer, mais completo como quando a gente vai ter software de simulação para fazer isso. Exemplo, é difícil conseguir em um papel definir que um prédio a impacto é zero, zero carbonio. Se eu não vou ter uma medida de informação que o singulo edifício me vá fornecer, claro, os inputs de projeto são eu que vou alimentar, mas claramente ele que me vá deixar uma informação geral daquilo que são os impactos, por exemplo, de redução de imissão de carbono internamente de uma cidade. Essa questão de usar uma plataforma digitais de planejamentos, como se fosse o InfraWalk, por exemplo, nesse caso, aqui em cima, foi utilizado um projeto bem interessante, essa aqui é uma plataforma, na verdade, você vai ver uma modelação de cidade muito mais detalhada, com informação muito mais detalhada, transferida internamente de uma plataforma que é InfraWalk, em cima das quais a gente vai começar a analisar e construir o nosso sistema de cidade. Esse projeto que, em particular, vou contar para vocês, que é em Paris, foi um concurso de ideias de projeto arquitetônico para a requalificação de da área perto da Torre Eiffel, de toda essa estrutura central, que é parte histórica da construção da cidade de Paris, foi bastante interessante porque aqui foi construído um modelo, transferido depois em InfraWalk, um modelo de quase 250 gigabytes de informações, e os edifícios têm um nível de detalhe, e esse nível de detalhe incrível que foi gerado e criado, esses projetos que foi lançados, esse concurso, foram 42 escritórios que participaram, 40, 42 escritórios que participaram, foram os primeiros concursos maiores, o único, maior que tive, com exigência de introduzir o BIM internamente, ou seja, o projeto deveria ser tudo em BIM, não somente em 3D, mas BIM mesmo, ou seja, informações deveriam ser gerenciadas por meio de uma plataforma que pudesse em qualquer modo fornecer aquilo que era exigência do concurso. Foi o primeiro case que ganhou, foi nesse ano o vencedor anunciado, de utilização para um concurso de ideias obrigatório de participação estruturando um inteiro concurso com a plataforma BIM, com colocação de drone, todos os sistemas de organização das informações por meio dessas camadas que eu falei. A mesma coisa quando a gente fala de redução de carbono, justamente a gente, como falei, podemos analisar, ter várias informações por meio do mesmo software ou de outro software que possam ser cruzadas internamente das plataformas. Para não falar do conceito de digital twin, ou seja, nós estamos criando uma plataforma digital de uma realidade física e dinâmica que vai monitorar o progresso de uma infraestrutura de um edifício símbolo, mas colocado internamente de um sistema. Nesse conceito de digital twin, a gente vai conseguir essencialmente com essa plataforma virtual que a gente vai construir, vamos conseguir intervenir tanto em uma cidade existente, por exemplo, porque a gente pode monitorar a inteira cidade existente, analisar e fazer o levantamento, como foi o caso de Paris, o levantamento inteiro das edificações e entender quais são as exigências das cidades, os pontos positivos, negativos, problemáticos, e onde a gente pode intervir de maneira direta e aplicando os corretos elementos de projeto, claramente, para evitar esses problemas que vão acontecer durante o processo de desenvolvimento. por meio disso, a gente tem justamente sensores que coletam essas informações, por exemplo, sensores ou robótica ou elementos de drone que vão permitir escanear um sistema existente, quando a gente fala de sistema existente, por exemplo, hoje em dia é bem difícil construir do zero uma cidade, é muito mais simples encontrar necessidade de reformar, reorganizar, elevar uma cidade existente, um conceito de smart city, mas existem também as possibilidades de construir do zero, vamos ver que não existem, vamos ver alguns cases que são bastante interessantes por isso. É a coisa mais interessante que a gente vai sempre ter disponibilizados os dados em tempo real, como eu mostrei lá no começo o WordMeeter que vai analisar os dados em tempo real, a gente já sabe o número de pessoas que vão comprar, que compraram o computador nesse dia, anualmente, o número de pessoas que são conectadas, também que estão tweetando nesse estante, quantos são os milhões de pessoas que estão nas redes sociais nesse estante, essa é uma forma, e a nível mundial, essa é uma forma de coletar os dados. Os mesmos dados, na verdade, que é aquela de cidade, ser coletado e analisado e sempre claramente alimentados, também, a gente consegue manter esse monitoramento. O que vai alimentar os seus dados? Claramente, as pessoas, que usando os próprios aplicativos, informações, etc., vão alimentando. Os edifícios, os projetos novos que vão alimentando a plataforma porque projetados e construídos com sistemas integrados e software BIM. Tudo isso permite de evoluir em um mundo digital que é sempre mais conectado, mais complexo e mais completo, claramente. sempre quando a gente fala desses conceitos assim de plataformas que vão nascer, que vão ser criadas, essa plataforma de Bycasa que é uma Universidade de Londres que construiu essa plataforma, foi bem interessante, foi criada para um tour virtual digital do Parque Olímpico Queen Elizabeth e internamente dessa estrutura foi levantado tudo, do banco aos árvores, quantos árvores tem na calçada e na rua, a gente tem um levantamento total dessa infraestrutura e nós podemos desligar internamente essas infraestruturas, quero desligar a parte do meio ambiente e não ter o sistema verde, quero ligar só o sistema verde e analisar as problemáticas que eu vou ter nessa nesses sistemas internos, a gente vai conseguir ter essas informações e gerenciar, claramente aqui é um nível não de cidade mas muito menor, porque a gente está falando de um bairro na estrutura, mas é bem interessante como fui desenvolvido, é um projeto de 2017, não é muito recente, mas foi um projeto bem interessante. nos cases essa última fase que a gente vai analisar são alguns cases de cidades projetadas, de projetos, alguns são bairro, bairro inserido em cidade, que é bem interessante também essas situações porque a gente vai ter uma diferente exigência a respeito a quando a gente vai projetar do zero uma cidade é a exigência de conectar esse bairro com o restante ambiente, ecossistema existente. Quando a gente conecta é interessante ter os fluxos de informações que chegam também de fora, não são informações somente geradas desse bairro, mas são informações que são acopladas, inseridas e conectadas com o restante. Um dos primeiros que a gente vai mostrar para você é o último projeto que foi apresentado nesse ano, 2020, no CHES, foi apresentado esse projeto, é um projeto de BIG, do grupo BIG, desenvolvido por Toyota. A gente parte sempre desses projetos grandes, no sentido, é um bairro, não é enorme, são 70 hectares, mas grandes no sentido de proporções de informações para depois chegar a ver também realidades menores. Mas isso para dizer o quê? Quando a gente planeja uma plataforma, essa plataforma pode ser planejada tanto para projetos de porte maiores, talvez com custos de investimentos maiores, mas uma plataforma pode ser preparada, apresentada na plataforma ativa, também por projetos menores e de impacto de habitação social, por exemplo, ou de edilícia convencional. esse bairro é um bairro de 70 hectares, é um bairro construído principalmente não tanto para pessoas de residências lá, mas para pesquisadores. por enquanto, é um bairro que cria uma estrutura de análise também das pessoas. A gente vai ver de que forma. Alimentado por células de combustível de hidrógeno, por enquanto, é tudo totalmente a Toyota, claramente, chega nessa estrutura. nesse bairro vai ser monitorado praticamente tudo. É um laboratório a céu aberto. Imagina ter um laboratório que você tem todas as informações, também singolas das pessoas, que alimentam uma central que vai analisar tudo, aquilo que acontece, usa como as pessoas, o nível físico das pessoas, tudo aquilo que vai acontecer, de onde se movem, a gente vai ter qualquer tipo de informações capturadas, coletadas e conectadas internamente da plataforma. Tem também outros cases um pouco mais antigos, nesse sentido, que são as U-Cities. O que são as U-Cities? São cidades das Coreias, é um projeto de sete cidades das Coreias que vai prever uma conexão dessa cidade uma com a outra por meio de sistemas de controle em U-Cities internamente da cidade e de sensorística aplicadas. Também aqui a utilização de sensores principalmente na plataforma de rede de infraestrutura de casas, etc. As construções, algumas dessas construções trabalhadas por sistemas de information modeling, onde justamente os serviços vão ser onipresentes nos espaços urbanos. A gente vai ter sete cidades completamente conectadas. Sombro é uma das primeiras, projeto antigo, antigo no sentido que agora está terminando a construção, praticamente acho que é quase terminada nessa estrutura, mas foi um dos primeiros projetos onde a gente excluindo o Masdar City que talvez muitos de vocês conhecem. Geralmente o Masdar City que é uma cidade no Miratus Árabe, uma cidade projetada por Norman Foster, é um dos cases que a gente apresenta sempre nessa estrutura. dessa vez eu queria apresentar aquilo que são os últimos cases, mas não significa que sejam talvez os mais interessantes e os menos interessantes, só para mostrar uma evolução também daquilo que são os projetos nesse campo. Mas a coisa interessante justamente é esse coleto de dados que são colocados inteiramente de um sistema, de um panel de controle, que não é um panel de controle de um símbolo edifício, mas é um panel de controle na central real de IOC internamente de um complexo urbano. Chegando a esse conceito de aplicação de software, etc., tem situações de cases também de inconstrução, essas aqui em Cancún, um projeto de Stefano Boeri, que é um arquiteto italiano, um projeto bem interessante na questão climática, de ambientes, na questão de sistema de gerenciamento dos panneis solaris que vão ad atuarem internamente essas cidades, na questão de energia, e do sistema de captação, de capturar e eliminar o diácido de carbono internamente dessa estrutura. era um arquiteto que foi famoso para um projeto de bosco verticale, se chama, são torri verdes, mas nesse projeto ainda foi mais interessante por via da organização do projeto, porque conseguir nessa estrutura ter um nível de captação de ácido de carbono, de abater esse ácido de carbono, absorver esse ácido de carbono, realmente impactante, e ter também urbanizamento, porque você precisa saber que a CO2 hoje é também vendida, é um modelo de business. quando eu consigo abaixar, muitas empresas hoje estão trabalhando em cima disso, de alto porte, empresas importantes, abaixar o diácido de carbono internamente da própria história de construção e fazer um modelo de business vendendo o surplus como gerador de energia. É bem interessante também essa estrutura. quando a gente falou modelo de business internamente na plataforma, é também esse tipo de informações. O Biotic, algumas dessas cidades não necessariamente são planejadas completamente em BIM, mas são interessantes para o sistema de coleta de dados, quando a gente fala de plataforma, e em cima disso, também questões sempre legadas, você vai interconectado nessa questão de impacto ambiental. Por que isso? Porque, de fato, é tudo hoje. Hoje nós vivemos para a energia que o nosso, que o mundo, que o nosso ambiente natural permite, e vamos ter essa energia, nós precisamos ter menos impacto internamente na cidade, quando a gente vai projetar e planejar e utilizar essa cidade, porque, de fato, nós vivemos disso. Por isso que também essa é uma exigência, é uma necessidade, não é uma maneira para dizer que eu sou um green, não é isso, é uma exigência, é uma necessidade de demonstrar a possibilidade de transferir isso internamente na cidade. Fazendo, utilizando, claramente, tecnologia, utilizando todos os sistemas possíveis e criando as nossas plataformas base. Esse projeto é um projeto de Carlo Ratti, você fala todos italianos, não, primeiros não são italianos, mas nesse final dos cases a gente vai chegar com algum case italiano, justamente, porque chego da Itália. Essa bioteca, talvez algum de vocês conheça, talvez não, mas é um projeto bem interessante de um parque tecnológico, que é em Brasília, que está sendo planejado e construído em Brasília, e faz parte de um sistema infraestrutural bem interessante. É, claramente, um case que a gente acha bem legal para ser analisado, tá? E, claramente, trabalha em cima de todas essas tecnologias aplicadas por meio de sensorística e organização dos ambientes. O último que a gente vai apresentar, para ser também o último, um pouco mais rápido em cima disso, já o último 15 minutos de pergunta, é em Milau, na minha cidade, tá? Uptown. Aqui chegamos em um conceito de bairro dentro de uma realidade urbana que é Milau, cidade, tá? É, totalmente, onde a empresa que é Euro Milano lançou um primeiro concurso, tá? Para, as empresas de construção, as empresas de construção ganharam, etc., mas o primeiro concurso para trabalhar unicamente em uma plataforma totalmente BIM, a partir dos edifícios a plataforma inteirinha. Esse é um dos primeiros únicos, na verdade, distrito italiano com inicial zero, tá? De CO2. e totalmente também planejado em BIM, onde os edifícios são todos generados com informações, onde foram utilizados o BIM Method Statement para análise dos produtos, onde foram utilizados, nesse caso, por exemplo, a plataforma principal que o Iredita, apesar de não de construção dos edifícios, claramente. Onde foram utilizados NavisWork, Visores VR para mostrar claramente é um produto para ser vendido, precisava transformar na realidade virtual e numa realidade virtual para que o cliente pudesse entrar e ver os ambientes diretamente na análise virtual. E isso para dizer o quê? Que de fato dá um modelo de uma cidade, não falo utópica, mas uma cidade mais complexa e uma cidade que deve ser um símbolo ou um modelo, como, por exemplo, aquela muito interessante que eu mostrei no começo de Big, onde a gente vai ter um monitoramento total da sua infraestrutura até um bairro menor, pequeno, para habitar de um nível social médio, a gente vai conseguir, independentemente das situações, sempre trabalhar com uma plataforma, que é uma plataforma em BIM ou TIM. Isso é independentemente do custo de um projeto ou de outro, mas é a importância mesmo, porque a gente joga a importância de construção, desenvolvimento de uma cidade, ambiental, econômica e social e do seu capital humano internamente como prioridade no seu planejamento. Isso é um pouco aquilo que, de fato, a gente tenta de operar, algumas vezes com sorte, outras vezes não conseguimos, mas de ter essa interoperabilidade juntos com os nossos projetos e ter aquilo que, de fato, é bem interessante quando tem empresas de construções e empresas de incorporações que vão aplicar isso, usar a plataforma, porque encontram o benefício dessa plataforma, o benefício de projetar, planejar, desenvolver, executar, entregar e, claramente, gerenciar o futuro de uma cidade. Bem, gostaria de agradecer, acho que deixo um pouco de espaço para a pergunta, na verdade, de 10 minutos, mas espero que possa ter sido interessante essa minha apresentação. Muito obrigada, Antônio, ela foi uma maravilhosa apresentação, muito relevante, e nós temos, sim, perguntas sobre o assunto. Primeira pergunta, já é o pessoal preocupado com o funcionamento da Smart City, como é que funciona, então a primeira pergunta foi da Bruna, e ela perguntou quais são os riscos de trabalhar com esse sistema conectado. Se dá um problema em um canto da cidade, tem como dar problema em outro canto da cidade? Tem esse perigo? Como é que funciona? Quando a gente trabalha do zero, tudo é super simples, no sentido que esse risco é diminuído, muito, muito reduzido, porque a gente já sabe como deve ser conectado um com o outro. O problema acontece quando a gente pega um projeto internamente de realidade urbana, ou pega uma cidade, quando fala gente todos, quando nós pegamos uma cidade e queremos transformar essa cidade em realidade smart. Tem várias cidades europeias, mundiais, que estão, uma das mais famosas mundiais é Singapura, que estão tendo essa transformação em conceito de smart city, ou seja, cidades existentes que se transformam e vão evoluir nessa operação. É claro que é uma coisa que você precisa fazer por camada, tá? Começar por macro área de intervenções, em camada, planejar a camada e instalar por parte. Já não dá para fazer tudo rápido assim e joga lá porque começa a ser a bagunça geral. Mas, claramente, quando a gente consegue operar em camada, tendo um planejamento inicial, é sempre óbvio, tá? É como quando você faz um edifício e você não pode desenhar o banheiro antes e depois o andar, mas você faz antes a sua planta tipo e depois entra no banheiro. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Você precisa ter a ideia daquilo que a plataforma que você quer rodar para depois entrar em uma síngua operação, mas já sabendo as complicações que poderia ter e como ter essas intervenções. Muito bom. Não sei se eles estão... Uma pergunta também, uma pergunta já nesse sentido também, ela pergunta se é possível transformar a cidade não smart em smart e se é mais fácil a gente transformar a cidade em smart ou a gente criar do zero ou como é isso aí? É. É mais assim, é mais fácil criar do zero entre aspas fácil, né? É fácil quando a gente aplica tudo, tecnologias, etc., tá? Mas é mais desafiadora uma cidade existente. porque lá que você vai ter... Como eu falei, hoje em dia é difícil que vocês consigam operar... Por exemplo, eu falo do meu país, tá? Uma cidade de zero na Itália, impossível. Então, não é impossível, pode acontecer, mas é mais simples fazer operações urbanas na Itália. E lá é o desafio, porque você está operando em uma área, talvez reduzida, tá? Internamente de um ambiente um barão existente. Complexo demais, porque você está criando uma plataforma que deve ser capaz de se conectar futuramente, tá? Quando a gente faz isso e cria essa plataforma interna ou, por exemplo, faz um projeto de revitalização de um área urbana existente, só na sua infra, é claro que é mais complexo, tá? Por vários motivos, porque tem um tipo existente, motivo físico, tá? De inoperabilidade física, mas também técnico, de problemas de como vou conectar, se depois isso, não sei, essa sensorística não se aplica bem, como é que eu faço, tá? Esse princípio inicial é planejo e depois passo na minha organização. Claro que Cidade do Zero é mais simples nesse sentido, A próxima pergunta, eu gostaria de saber, assim, quanto tempo a senhora acha que vai demorar para que esse conceito de martírio esteja atualmente difundido, para que a gente possa ter mais martírios para todo mundo, a gente tem alguns pontos aí concentrados, mas quanto tempo a senhora acha se um horizonte de tempo que a senhora acha que vai estar difundido o conceito, vai ser muito, muito tempo, daqui a um futuro bem distante, ou seja, o futuro está se aproximando? Não, se aproxima, está sempre se aproximando, porque, por exemplo, quando a gente fala de operações público-privado, tá? Vamos a falar com o conceito de operação público-privado. Quando a gente vai nesse conceito, você vai ver a maioria de projetos que vão ser licitados no mundo, na Europa é já assim, nos Estados Unidos também, o BIM também lá é bem atuado, e aqui no Brasil também, são licitados com plataformas que sejam já plataformas integradas, BIM, tá? Obriga o quê? Obriga as empresas a se atualizar com essas plataformas. Uma vez que as empresas atuam com essas plataformas, não vão sair mais. É como a gente trabalhar no computador e depois se falam, sabe o quê? Faz tudo mal agora. Nossa, você demora o triplo do tempo, gasta mais e ganha menos. E no final da história vai ser esse processo. Agora, na Europa, talvez é um pouco mais difundido essa necessidade, por enquanto, porque ficou também a obrigação de lei, também na construção dos edifícios, a impacto energético, é bem pesado nesse sentido. Por enquanto, já algumas questões entraram, tá? e lá é mais rápido tudo. Mas eu acho que é questão de, dependendo, claramente, da estrutura, mas chegar pelo menos a 70, 80% de situações é questão de anos, poucos anos. muito bom, não vou ter muito tempo. Outra última pergunta, eu acredito que seja, acho que não tem mais nenhuma. A senhora desenvolveu, no Brasil, o primeiro projeto urbanístico de uma sócia, a Smart City. Gostaria de saber quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou nesse projeto, que é alguma dificuldade que a senhora lembra, assim, em particular, aqui, meu Deus, muito complicada que a senhora enfrentou. você vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência? É. Primeiro, primeiro, porque a gente chegou naquele ano aqui no Brasil, customizaram a redagem local. Esse foi um pouco mais complexo, porque eu lembro que a gente passou, nós como escritório, eu falo, dois anos é como se fôssemos descidos de março. no sentido, ah, não, mas você quer fazer isso, é impossível. Era tudo impossível. Também as coisas mais simples, tá? Era impossível. E não, como dizer, não é que a gente jogou lá um projeto de Smart City, dizendo, chegamos aqui, Norman Foster, pum, Smart City e faz. Era um projeto, como dizer, bem customizado também, bem a situação atual, real da região. geral. Mas a parte mais difícil era, incrível que parece, entrar nas cabeças das pessoas que eram investidores, ou não investidores do grupo, do grupo Planet, mais locais, pessoas locais, no sentido, construtores, investidores, para que eles pudessem entender o conceito de uma cidade planejada, uma cidade inteligente. porque as pessoas entendem rápido. As pessoas que é o usuário que vai usar a cidade, ele entende rápido o benefício que dá à cidade. O problema é que vai construir, planejar, executar e gerenciar. Gerenciar, talvez, menos, porque eu posso dizer uma coisa, a Prefeitura de Fortaleza é uma das melhores atualizadas em cima disso, muito na frente, é muito legal nessa estrutura, nessa questão também de futuro, de planejamento futuro. Mas, no geral, a questão era justamente o privado. O privado é e sempre fui o primeiro. Por isso que eu mostrei aquela última imagem de Milau, porque é uma empresa privada que sempre utilizou sistemas tradicionais e foi um milagre que trocaram completamente e falaram, no, vamos, agora, BIM, agora a gente projeta de maneira diferente desde o planejamento inicial da gente, antes que chegue o arquiteto, até o gerenciamento final. E o benefício ele encontrava. Por enquanto, é isso, é o gap que a gente precisa, é só. Muito bom. Agora, eu vou passar aqui mais perguntas que tem no chat. Eu vou começar aqui pela primeira. Quanto tempo leva, em média, entre pensar na cidade, fazer o planejamento, construir, vender, e as pessoas começarem a viver na cidade. Em que país? No Brasil ou no geral? No Brasil, se estamos aqui, quero o Brasil em três meses, você precisa já fazer tudo. Deve ser já tudo executado em três meses. Não, mas no geral, olha, porque a parte de fato, quando a gente consegue entrar em projetos que juntam o pensamento de desenvolvimento, não arquitetônico urbanístico, desenvolvimento financeiro, tá? É um projeto que chega bem antes, tá? Geralmente, o escritório de arquitetura e urbanismo entra em uma fase que passou essa primeira fase. Talvez, infelizmente, porque você pode dar um contributo desde o começo, sem fazer particulares, mas dar um contributo e entender o projeto desde o começo. Mas, dependendo do tamanho, das estruturas, etc., as Marcity, por exemplo, de Curatá, foram dois anos e meio de trabalho em cima daquilo só para a parte de planejamento e execução de uma parte da primeira fase. Muito bom. A próxima pergunta, o Matheus Peixoto perguntou. Essas cidades ou barra de distrito possuem autonomia administrativa após inauguradas? E, se sim, como funciona a gestão dessas cidades? Sim. Dependendo da situação. Primeiro, onde elas são, que cidade, em que região, em que estado elas são executadas, tá? Porque, justamente, cada estrutura tem uma própria necessidade. Geralmente, a cidade, os bairros são sempre entregues na municipalidade. Sempre. Se faz, executa e entregue. Qual é o problema maior que vai ter, geralmente? Quando tem uma plataforma de dados, aqui vai esses dados, porque os dados, os big data, são fontes, não somente de informação que são úteis para a municipalidade, para a prefeitura, mas são muito úteis para quem vai investir, porque os dados são recadação, não somente de informação, mas são uma fonte de business, tá? por enquanto, de fato, quando você planeja uma cidade no zero, geralmente, você entrega a chave do panel de controle dessa cidade a uma prefeitura, tá? Normalmente. Mas, algumas situações e simulações internas são feitas por parceria público-privada, e vocês conseguem ter autonomia na organização de uma rede, por exemplo, tá? isso ajuda em parte a prefeitura, porque não vai se carregar de um custo, de uma estrutura, e, claramente, o privado fica beneficiado também dos investimentos que ele fez. Muito bom. Agora, a Débora tá perguntando. Ela disse que não entendeu muito bem como seria a proteção de dados pessoais nesses casos. Quem seria o responsável pela segurança dos usuários para que não sejam monitoradas de forma maliciosa quanto a autorização? Olha, essa é uma boa pergunta. Por quê? Justamente, eu mostrei algumas informações, especialmente para... Falamos do case, por exemplo, da primeira cidade que eu mostrei lá, do Japão. É justamente um caso, um case de estudo que eles fizeram, tá? Como se fosse uma sorte de teste. E justamente fizeram em cima do quê? de um centro de pesquisa. Onde os pesquisadores já sabem que indo a morar naquela cidade tem um monitoramento total. Eles já sabem disso. Hoje, de fato, também quando você vai fora em alguma cidade, você já tem um problema de privacy porque, por exemplo, está passeando lá e tem uma câmera que olha e te pega naquele momento e você fala e já alguém te está olhando, tá? Mas, como dizer, esses são problemas, são problemas que é hoje um dos temas mais, vou dizer, debatido, tá? Em cima do conceito de Smart City quando a gente fala de tecnologia integradas e até hoje é um problema que está sendo analisado também como resolver a sequestral de dados, de privacy, de algumas informações. É claro que vai ser ainda impossível hoje conseguir instalar uma plataforma em uma cidade existente, por exemplo, como se fosse São Paulo, onde todas as pessoas são monitoradas daquele jeito. Mas, por exemplo, se você imagina, se você esquece de desligar em Google o cheque que te vai dizer traça os meus percursos, ele no final do mês te fala olha onde você foi e te passa por e-mail tudo aquilo que você visitou, restaurante, tudo. Você esqueceu, mas ele já sabe e você quantas pessoas não sabem que tem ligado os negócios. E tem, essas é uma das coisas. Só porque você está levando esse celular, porque se é no seu bolso, leva o celular e ele traça tudo, inclusive a questão do Covid, onde é que está monitorando como é que as pessoas se movem porque você vai sair com o seu celular. Hoje estou agora por meio de um aparelho que vocês têm. Sei lá, no futuro é porque a gente não vai mais pagar com cartão de crédito, mas vai pagar com microchip integrados em um dedo e te traçam tudo por meio do microchip. Você sabe, vida, morte, miraculo daquilo que você é. Mas, de fato, é um problema que tem, permanece e que ainda está sendo analisado de que forma, até que ponto a gente não viola a privacy, até que ponto é possível fazer isso. realmente é um problema que vem acendendo com a tecnologia tem esse problema também. Eu acho que é isso. Eu presto da tecnologia isso aqui. Exatamente. Encerramos as perguntas por aqui. Então, eu vou agradecer pela participação nela. Muito obrigada pela participação na gente. Aplausos para o emprego maravilhosa. Amei. Amei conhecer mais a Smart City. E agradeço também aos nossos patrocinadores aqui. Nós temos Zimbac, nós temos TQS, nós temos Amei Engenharia, nós temos Aca Software, nós temos a CSBIM. Muito obrigada a eles que vão fazer esse evento acontecer. Muito obrigada ao pessoal que está assistindo aqui em casa. Aí de casa, né? Obrigada pela participação de vocês no evento. Postem fotos e marquem a gente arroba app.diatec. Vão no nosso Instagram lá que está tendo sorteio. E não percam que amanhã é o último dia de evento. Infelizmente, teremos mais um dia de apresentação de artigos do CINABIM. Logo em seguida teremos mais atividades. E é isso. Fiquem ligados nas nossas redes que a gente está sempre postando por lá. E mais uma vez eu agradeço a Antunela pela palestra maravilhosa. Obrigada a você. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.